Ô Zé Diquidinho, me pergunta uma coisa, sem brincadeira, sem brincadeira nenhuma e sem coisa. Sim, quando você foi namorar, você perdeu a vigidade quando? Quantos anos, quantos anos? 13 anos quando eu porrei dentro a vigidade ficou. 13 anos? Perdeu a vigidade com 13 anos, né? Foi. Eita, foi mesmo. E até hoje ninguém achou ainda. Ninguém achou ainda. Ninguém achou. Eita. Todos que perdem não acham. É mesmo. 13 anos. 13 anos de casamento. Novo, novo da porra. Não foi? Foi, novo. Já você ficou com quantos anos? Rapaz, nem me lembro. Não lembro mais nenhum. Não lembro nada. Eu tô velho assim, é? É. Rapaz. Ei, vou dizer uma coisa a você. E essa aí, essa é a eleição? Essa é a eleição, o que é que vai ganhar pra você? Rapaz, no meu haver, no meu haver, tá entendendo? No meu haver, vai ganhar o Bolsonaro, pô. Eu, no meu haver, vai ganhar aquele que o povo quiser na hora. O povo que quiser, né? É. O povo quiser é quem vai ser eleito. O que o povo não quiser é quem não vai ser eleito de jeito nenhum. E é, né? É porque... Tá uma polêmica. Tá uma polêmica. Tá uma polêmica. Essa... Um metro de dentro nenhum, outro metro de dentro nenhum outro, outro metro de dentro nenhum outro. Ninguém sabe quem é o certo. Tudo não presta a um. Um presta a um, né? Um presta a um. Tudo o que? Ela só entra pra roubar mesmo? E você tá radoio pra se candidatar, né rapaz? É, mas não era pra roubar o povo, não. Não, era pra melhorar o povo. É, era pra saber onde é que tá a dor. É. E ia ser o número 2100, não era? Eu não sei. Candidata a estadual. Deputado estadual. 2100, né? Pode crer. Ia ser, tá porra, Zé de Quidinho. Bota aí no Zé de Quidinho aí que eu vou... 2100 no segundo turno. No segundo turno. No segundo turno das eleições, bota aí 2100, Zé de Quidinho. Zé de Quidinho. Zé de Quidinho. 2100. Candidato... Do povo. Candidato do povo. É, candidato do povo. E quem quiser? Não é candidato do Brasil, não é candidato do povo. Candidato do povo. E quem quiser? Se quiser ser candidato do Brasil, é só pra roubar o Brasil. Pra roubar o Brasil. Agora é do povo, né? Precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma ajuda. Precisa de um negócio, de um remédio. Aí chega junto. É. Apesar de uma construção, chega junto, bota. Construa. 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 Candidato do povo. Candidato do povo. Pode crer. Candidato a estadual, né? 2100. Vinte, divulgue. E vamos ganhar essa eleição no segundo turno. É sim. E quem quiser, bota pra roubar. Quem quiser, o dedo na salada. O dedo na salada. O original, né? Pode crer. Valeu, galera. Valeu. Boa tarde pra todos aí. Não esqueça o segundo turno. Vamos ganhar de goleada. É sim. Boa tarde.